Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Química. Nos vídeos anteriores nós estávamos falando sobre a alquimia na Idade Média. Então nós vimos que dentro da Idade Média se teve sim um grande desenvolvimento científico, principalmente em áreas de defesa, em áreas de desenvolvimento de agricultura e metalurgia. Então formalizando o início da Idade Moderna nós podemos falar o seguinte, que ela se inicia mesmo com a retomada de Constantinopla. Lembra lá atrás que nós falamos que existiu a invasão dos árabes e tal, e que Constantinopla foi uma das únicas regiões que acabou sustentando ainda a defesa contra os árabes e foi chamado de Império Romano do Oriente? Pois é, ela não aguentou muito tempo e em 1453 ela foi tomada pelos otomanos. E o fim da Idade Moderna nós podemos dizer que ocorre com a Revolução Francesa mesmo. Então em 1789 nós podemos dizer o que então? Que toda mudança histórica ela se inicia com uma grande mudança contextual do período. Então retomada de impérios, invasões, fim de dinastias, descobrimento de novos territórios. Então são esses eventos que causam a modificação nesses períodos que nós chamamos de Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga, ou Clássica no caso. A Idade Moderna também recebe o nome de Renascimento, pois os textos científicos, somente a igreja tinha acesso, eles começam a cair na mão da população comum, né? Ou seja, as pessoas começam a ter um certo contato com esse material. Obviamente ainda nesse período existia um alto nível de analfabetismo, então assim, não era todo mundo que tinha acesso a isso, mas havia uma casta, né? As pessoas um pouco mais ricas que tinham contato com esse material. Mas vale lembrar o quê? Que a igreja, ela conseguiu guardar esses documentos e muitas vezes traduzi-los, né? Porque em grande parte eles estavam em árabe, alguns deles. Muitos deles se perderam no tempo. E lembra lá nas invasões árabes? Vários califas, né? Eles pediram pra haver uma tradução dos textos pro árabe, e esses textos originais às vezes acabaram se perdendo, né? Então você não tinha pra tradução de uma língua europeia mesmo. Então você teve que ter uma retradução de tudo, né? Então é algo importante que, no caso, a igreja fez. Mas eu acho que o mais importante pro nosso curso, o que nós temos que lembrar, é que nesse período do Renascimento, que nós podemos dizer assim, se tem o surgimento dos primeiros cientistas. Agora a gente não tem mais a figura de alquimistas. Então nesse período da história, né? No caso do Renascimento, nós vamos ver que se tem, por exemplo, desenvolvimento do método e de outras formas que fizeram com que a ciência conseguisse fazer com que a lógica prevalecesse sobre o senso comum. Dentre os filósofos e cientistas desse período, nós vamos falar sobre Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, Van Helmont, Robert Boyle, Robert Hooke, Renin Brandy, Johan Becker, George Stahl, Joseph Black, Henri Cavendish, Karl Scheele, Joseph Priestley e Antoine Lavoisier. Então falando nisso, esse período da história, que nós vamos estudar o que teve de contexto científico nele, ele vai ser dividido em outros três vídeos. Nesse vídeo atual, nós vamos falar sobre pelo menos cinco ou seis cientistas, né? Que nós vamos entrar mais a fundo. Que no caso é Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon e Van Helmont. Entretanto, nós também vamos falar sobre Copérnico e Johannes Kepler. Por que eu estou adicionando Copérnico e Johannes Kepler aqui? Porque eles foram praticamente dois pesquisadores que fundaram a astronomia. Nós vamos ver que Galileu Galilei, parte do que ele falou, o Kepler comprovou, né? Então assim, eles tiveram assim uma grande importância. E vale lembrar também o quê? Que esses cientistas, realmente eles têm ligação com o quê? Com a filosofia, vai acabar virando a filosofia da ciência. E também com o desenvolvimento de uma nova ciência, né? Que é a astronomia. No caso aqui, eles estavam começando a se separar a astronomia da astrologia. Então, grande parte desses cientistas, eles pensam de forma vinculada a estudar os astros. Então eles dão o pontapé inicial para o desenvolvimento da astronomia e para a física também. Então vamos iniciar por Nicolau Copérnico, que foi um cientista polonês que viveu em 1473 até 1543. Ele foi considerado um astrônomo, matemático e cônigo católico. Então veja que ainda os cientistas têm um vínculo com a igreja. Mesmo os documentos estarem chegando na mão de pessoas comuns, se podemos dizer assim, ainda existe o fato desses cientistas estarem ligados com a igreja. Por quê? Porque ainda eles necessitavam entrar dentro dos domínios da igreja para ter acesso a esses documentos. Ele também foi responsável pela criação do heliocentrismo, né? O que é o heliocentrismo? Considerar que o Sol seria o centro do universo e tudo girava ao redor dele. Essa teoria dele, ela é um grande quebra de paradigma e então ela é considerada como o pontapé inicial da astronomia, como uma ciência formalizada. Outro cientista que teve uma grande importância para o desenvolvimento da astronomia foi Johannes Kepler. Ele viveu bem depois do Copérnico, no caso ele nasceu em 1571 e viveu até 1630. Ele viveu na Alemanha e formulou as três leis da mecânica celeste. Então, notem que ele já estava fazendo um mapeamento de como os astros se movem. Ele influenciou grandes cientistas da Europa, como Isaac Newton, a desenvolverem o pensamento lógico. Então, Isaac Newton bebeu da fonte de Johannes Kepler. E na história do Johannes Kepler, ele foi um assistente de um famoso astrônomo dinamarquês chamado Tico Brahe. E ele ajudou a legitimar as ideias de Galileu. Ele acabou, no fim, ajudando a mostrar que Galileu tinha veracidade no que ele falava. Então, falando em Galileu, vamos entrar agora na ficha do Galileu. Galileu, ele nasceu na Itália em 1564 e viveu até 1642 d.C. Ele foi filósofo, ele foi astrônomo, matemático e também físico. Assim como o Johannes Kepler, ele também influenciou Isaac Newton com seu enunciado do princípio da inércia. Então, assim, nós precisamos ver o quê? Que agora, esses cientistas, eles acabam influenciando diretamente outros cientistas. Lembra lá na Idade Média, quando eles falavam do selo de Hermes Tremegisto? Que, no caso, era uma entidade que tinha um conhecimento superior a de todo mundo. E ele, então, tudo que ele selava era considerado como algo que era legítimo. Então, agora você já começa a ter o quê? Referenciais de pessoas mesmo. Então, quando eles falavam, ah, esse cientista, ele está desenvolvendo uma determinada pesquisa, eles já falavam, ah, ela é embasada nas pesquisas iniciais de tal pessoa, né? Como, por exemplo, Isaac Newton, Galileu, Tico Brahe, dentre muitos outros. Então, acaba se criando agora uma formalização de que você precisa ter uma figura de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que você pode ir lá, pegar os textos dela e conseguir estudar, para ser legitimado uma teoria sua. A sua principal contribuição, no caso de Galileu, foi com o desenvolvimento do método empírico, que rompeu com o método de Aristóteles, né? Que era muito baseado em silogismo. Não que o método de Aristóteles era ruim, Mas é que, com o passar do tempo, ele acabava fazendo com que tudo que era considerado de forma de pesquisa, no caso empírico, era considerado inferior à capacidade de pensar. Resumindo, então, o que o Aristóteles, ele dizia? Ele dizia que pensar era muito superior a trabalhar. Para você ser um cientista, você tinha que parar de trabalhar e pensar sobre aquilo. Já o Galileu, ele já vem com a ideia de que você realmente precisa testar, precisa de um caráter empírico de trabalho. Então, falando em método, nós podemos entrar agora na figura de René Descartes, que foi um francês, viveu de 1596 a 1650, ele foi filósofo, ele foi físico e foi também matemático, e foi responsável pela criação do método científico. Então, notem que agora nós já estamos falando do método científico, e não somente do método que nós fazemos de forma empírica. Não, agora você tem um método científico que envolve tanto a ideia lógica de se pensar, que pode entrar as características de logística, e também o método mais braçal, mais aplicado, no caso que o Galileu tentava trazer. Então, ele acaba juntando esses dois, ele cria como se fossem regras, e você então tem assim o método científico, o qual ele escreveu um livro, e se popularizou muito dentro desse início de ciência. Entretanto, ele começou uma distanciação da metafísica. Por quê? Porque agora você não tinha mais uma dependência tão grande de querer extrapolar as evidências para conseguir imaginar coisas que não estavam tão aparentes no fenômeno que você estava observando. Então, assim, ele começa a fugir um pouco da metafísica. Agora vem uma coisa muito importante que nós devemos lembrar. É o seguinte, nós falamos que o método de Galileu, no caso, ele era um método empírico. Entretanto, com o surgimento do método científico de Descartes, nós acabamos vendo que não era bem empírico o que o Galileu fazia. Ele fazia, na realidade, experimentação. Agora sim nós temos o empirismo. O empirismo, ele tem que ter regras, e não somente você testar as coisas. Então, Descartes, ele acaba criando um monte de regras, como eu já disse anteriormente, para você desenvolver ciência, ou seja, para você desenvolver pesquisa. Então, falando em ciência, nós entramos agora, por propriamente dito, no criador da ciência moderna, no caso, que foi Francis Bacon. Um inglês que viveu de 1561 a 1626 d.C. Ele foi político, filósofo e ensaísta. Dentro de seus títulos, ele foi conde e marquês também. Ele acabou sendo vinculado a alguns escândalos de corrupção. Mas, além de ser político, também ele foi filósofo e ensaísta. A sua característica de filósofo ajudou a ele criar um método que ficou bastante famoso, que foi, no caso, o método da indução. Sendo que, dentro desse método, ele tinha uma premissa que dizia o seguinte. Se uma hipótese, se uma única hipótese é o suficiente para negar uma ideia, então aquela ideia torna-se negada por completo. Ou seja, se uma única coisa comprova que um determinado fenômeno está com algum erro de conceito, ou se algum método está sendo desenvolvido e formado, se uma única hipótese prova isso, significa que aquilo tem que ser caído por terra. Ou seja, tudo isso já é suficiente para negar essa hipótese. Então, até aqui nós vimos quem? Nós vimos vários cientistas muito vinculados à física, à astronomia e ao desenvolvimento de métodos. Entretanto, nós podemos agora falar sobre um cientista que ele começa a dar início a uma formalização maior sobre química. Ele já se dizia químico nessa época. Que foi Van Helmholtz. Ele foi um belga, viveu de 1579 a 1644. Além disso, também foi médico, fisiologista e também químico. Ele enunciou o conceito de indestrutibilidade da matéria. Então, notem que ele começa a já perceber que a matéria, ela tem características de se manter. Então, ela não desaparece simplesmente de um local. Ela passa por mudanças de estado. Então, isso daí já é um grande salto para o surgimento da formalização da química propriamente dita. E dentre os estudos que acabaram levando à química, né? Que ele já estava ajudando a formalizar. Ele conseguiu compreender que a troca de metais em solução não era uma forma de transmutação. Então, o que eles faziam? Eles faziam muitos testes com metais, né? No caso, metais não. Com sais, né? Sais de metal. E ele percebeu o quê? Então, por exemplo, se nós adicionarmos sulfato de cobre e logo em seguida colocarmos ferro por lá, você vai ter a precipitação do cobre. É muito simples esse experimento. Vocês podem fazer em casa, né? No caso, se você tiver sulfato de cobre e colocar uma palha de aço. Vocês vão ver que a palha de aço, ela fica alaranjada, né? Por quê? Porque você tem a galvanização instantânea do ferro. Então, o ferro oxida e você tem a redução do cobre que estava na solução. Então, o que acontece? Para isso daí, na época, eles encaravam como se fosse uma espécie de transmutação. Entretanto, ele começa a ver o quê? Que isso, na realidade, não está ligado, por exemplo, com uma feitiçaria. Não é mágica. Mas sim, um comportamento físico, né? Um fenômeno físico. Que faz com que uma substância passe de um estado para o outro. Nós vamos ver mais para frente que isso daí ganhou o nome de oxidação e redução. Só que nesse período, eles não tinham ainda essa ideia. Dessa forma, um metal mais nobre sempre precipitava na presença de um metal menos nobre. Além dessas observações mais qualitativas, ele conseguiu descrever quatro métodos diferentes para obtenção de vitríolo azul, que é o sulfato de cobre que eu acabei de falar do experimento. E três métodos de óleo de vitríolo, que no caso é o ácido sulfúrico. Então, como ele trabalhava com sulfato de cobre, ele conseguiria provavelmente fazer reações com ácido clorídrico. E dessa forma, então, conseguir produzir o ácido de vitríolo, que no caso é o ácido sulfúrico. Então, ele deve ter desenvolvido vários testes e assim ele conseguiu fazer com que, se tivesse a obtenção desse ácido tão forte, que ganhava o nome de óleo de vitríolo. Por quê? Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver ácido sulfúrico. Mas o ácido sulfúrico, ele é meio viscoso na realidade, né? Então, ele não é tão líquido quanto, por exemplo, um ácido clorídrico. Praticamente parece água, né? Porque ele é bem transparente e líquido, né? O ácido sulfúrico, ele é um pouco oleoso mesmo. Por isso ele ganha esse nome de óleo de vitríolo. Além disso, ele também conseguiu desenvolver métodos para a preparação de ácido nítrico e ácido clorídrico. E isso é muito importante. Por quê? Porque até então, acreditava-se que essas substâncias eram produtos lá da alquimia. Mas, ele começa a mostrar que esses compostos, eles podem ser obtidos de forma lógica, seguindo um determinado método de pesquisa. Então, além do desenvolvimento de métodos para você conseguir obter esses ácidos, ele fez descobertas. E isso daí é algo bastante importante de ser lembrado. Dentre as suas descobertas, nós temos a condensação de gases e a distinção entre gases e vapores. Notem que agora nós temos um salto bastante importante, uma vez que ele começa a mostrar que nem todos os vapores são gases. E que nem todos os gases são vapores. Porque até então era tudo a mesma coisa. Quando você dizia gases e vapor, em teoria era a mesma coisa, né? Mas agora não. Agora ele diferencia mesmo. Ele começa a mostrar que gases, muitas vezes, podem ser elementos químicos no seu estado fundamental. E vapores, na real, são compostos que estão num estado físico diferente do sólido ou do líquido. Então, isso é bastante importante. Ele descobriu o chamado gás silvestre, que é o gás carbônico. Que era proveniente da reação entre ácidos e carbonatos. Então, quando você faz um experimento, por exemplo, muito simples. Você pega um bicarbonato de sódio, que se utiliza muitas vezes para fazer bolo. E você adiciona um pouco de vinagre, né? Que no caso é o ácido acético. Você vê que ele começa a borbulhar. Aquelas bolhas que ele libera, é provavelmente da decomposição do composto, no caso do bicarbonato. E você tem a formação de gás carbônico. Inclusive, para você fazer o bolo e o pão crescer, é liberado esse gás. Então, ele fez essa descoberta do gás carbônico. Até então, ninguém imaginava que aquilo era um gás que tinha na atmosfera. Ele também descobriu o chamado gás ventoso. Que era proveniente de uma reação entre aquafortis, que no caso é o ácido nítrico, com sal de amoníaco. Então, ele percebeu o quê? Que dessas reações ele produzia um gás de óxido de nitrogênio, que ele é castanho avermelhado. E que, por sinal, é tóxico. Ele também definiu o processo de combustão. O que, no caso, é o processo de combustão, que nós sabemos hoje? É a queima de um composto. Que existe a necessidade do fornecimento de energia, de um comburente, que no caso é o oxigênio. E do combustível, que no caso pode ser um pedaço de lenha, um pedaço de papel e tal. Então, você junta essas três coisas, combustível, comburente e energia. Você acaba iniciando a sua combustão. E o que ele dizia? Ele dizia que as chamas são fumaças acesas e uma fumaça, uma forma de gás. Então, ele estava mostrando o quê? Que o gás, ele não é, como eu disse anteriormente, um vapor. Porque o vapor, na realidade, ele é um composto que passou somente de estado. Então, você tem, por exemplo, a água. O vapor de água continua sendo água. Mas o caso da fumaça, não. A fumaça é um gás. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um pedaço de madeira. Você queimou ele, aquela fumaça que libera não é mais madeira. Não tem como você condensar aquilo e produzir madeira de novo. Então, ele conseguiu perceber isso, né? Que você tem essa diferença. E, realmente, as chamas, elas são uma espécie de fumaça, né? Elas são, elas não têm um corpo, né? É um gás aceso, né? No caso. E descobriu o quê? Uma coisa bastante interessante. Que, no caso, está ligado tanto com física quanto com química, né? Como ele definiu o processo de combustão, ele também descobriu o quê? Que se você tirar um desses pezinhos do que forma a combustão, né? Desse tripé. Se você tirar, por exemplo, o comburente, que é o oxigênio, né? Que fornece o comburente para se ocorrer a combustão. Você tem a extinção da chama. Então, ele fazia aquele famoso teste, né? Que você pega uma vela, coloca sobre um pires com água. E você coloca, no caso, um copo por cima. Então, a chama, ela apaga. E, no caso, a água, ela é sugada para dentro. É lógico. Isso daí entra também numa característica que ele descobriu que você acaba tendo uma diminuição de pressão dentro do copo. E você tem, então, a água entrando para onde você tem menos pressão. Isso é bastante óbvio para a gente hoje, mas naquela época não era simples. Mas é um experimento bastante legal para se trabalhar, inclusive, em aulas de fisicoquímica, né? Dá para se trabalhar bastante coisa com isso. Então, assim, Van Helmholtz, ele é praticamente o cara que dá o pontapé inicial para se criar a formalização da química. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a falar sobre outros cientistas que ajudaram muito no desenvolvimento da química. Mas, por hoje, então, eu quero parar aqui no Van Helmholtz para não começar a misturar muitas coisas. Então, nós temos agora o descobrimento de certos compostos químicos que são baseados no quê? No método. Essas descobertas são baseadas em métodos científicos, em métodos de preparo, em métodos de pesquisa, em métodos que se utiliza lógica. E não somente você pegar e você ficar na experimentação, onde você mistura uma coisa com outra e fica na sorte, né? De ver se acontece alguma coisa ou não. Então, por hoje, praticamente é isso. Nós vamos para o Van Helmholtz. E quem gosta bastante dessas coisas, história da química e história em geral da ciência, né? Você pode encontrar mais informações no nosso blog, né? No caso, licenciando em química. Vou deixar o link na descrição. E, então, até o próximo vídeo e muito obrigado.